Boas pessoal, daqui é o vosso boi Vasquete do canal Angola Games Show. Bem pessoal, hoje eu trago um jogo porreiro, um jogo que eu vou achar que é um jogo não, uma coleção de vários jogos, de vários jogos da mesma trilogia ou da mesma franquia. Hoje eu trago o Uncharted The Natural Recollection Demo, essa é a versão demo, então eu trouxe aqui que é para vocês verem como é que está a versão demo. Se você nunca jogou o Uncharted antes, eu aconselho vivamente que tu compres esse jogo que é para Playstation 4, porque vai estar melhor, o gráfico vai estar 1080p, não sei se é 60fps ou 30fps, eu não consigo dar conta disso, então por isso me fazem perguntas se vai estar nesse ponto ou não. Para você que manja, depois dizem nos comentários se o jogo está em 60fps ou a 30fps, sei que está em 1080p, agora, se é 60fps ou a 30fps, isso eu já não sei dizer. Então bora lá começar a jogatina. Jogar demo, eu vou jogar no fácil, porque eu não quero uma gameplay muito longa, eu quero uma gameplay curtinha. E o jogo começa aqui no Uncharted Among Thieves, ou uma coisa assim parecida. Essa é a missão do Tibete, se eu não estou em erro. Eu acho que eu zerei esse jogo umas 3, 4 ou 5 vezes mesmo. Eu simplesmente, quando peguei esse jogo pela primeira vez, eu não conseguia acreditar o quão bom era esse jogo. O quão bom é esse jogo, me dizer, o quão bom era não. Esse jogo ainda é muito bom. Eu tenho o meu jogo ainda lacrado de Playstation 3, que eu comprei bem recentemente, que é para a minha coleção. Tem uns 3 jogos. E não me desfaço desses 3 jogos, por nada. Esse tutorial, acho que eu já não preciso. Esse tutorial é para quem ainda não jogou. Eu sei exatamente tudo o que eu tenho que fazer aqui nesse game. Uba, uba. Oh carambas. Eu não vou dar spoiler do game, então eu só vou jogar um aqui com esse demo. Mas se você quiser saber tudo acerca desse jogo, e tiver uma Playstation 3, aproveita para comprar o jogo. O jogo agora na Playstation 3 está bem mais barato que na época do lançamento. Oba, oba. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Oba. Já está. O jogo agora está bem mais barato. Os jogos da Playstation 3 são bem, bem, bem mais baratos. Então aproveita, compra lá o jogo. Que tu não vai estar repenendo. Ou então compra essa versão. Ou então compra essa versão Remasterizada, né? Esse gajo. Sei que esse gajo não me tivera visto. Mas ele não me viu, né? Mas. PUMBAS. Opa. PUMBAS. Já está. Eu não queria isso, mas pronto. Fica já assim. Apanhei a... SUBMACHINE GUN. SUBMACHINE GUN. É, não, não, não quero isso. Só vai entender quem jogou o Metal Slug. Se nunca jogaste Metal Slug, essa submachine gun vai ser uma palavra completamente... Como é que eu atiro mesmo isso? Oba. Matei uns gajos. Não? Não matei ninguém com... Oh, shit. Não é isso. Não era isso que eu queria fazer, mas já está feito. Toma isso aqui. Oh, shit. Para de mandar mensagem para mim. Man, é impressionante. Sempre que eu estou fazendo uma gameplay, man. Tem pessoas a ligarem para mim. A tentarem falar comigo. Eu não sei porquê. Eu fico o dia todo sem fazer nada. Quando eu tento fazer uma gameplay. É que as pessoas decidem que é a hora exata para ligarem para mim. Bora lá. Não, gatinha. Eu não esqueci. A primeira vez que eu joguei isso, man. Eu tenho que vos confessar. Eu me apaixonei por essa Claude, man. A gajos é muito linda, man. A gajos tem umas vistas, fuck. Porra. Eu aqui a falar como se fosse uma mulher de verdade. Não passa de uma boneca. Mas a gajos era muito linda, man. Aqui, Chloe. Segura aqui para Chloe. Vamos. Lá vai ele. Vai ela, burro. Ah, Chloe. Ah, esse outro pego, menina. A verdade é que o Nathan fica com a loirinha, né? Man, essa história do Uncharted 2 é muito, muito, muito boa, man. Pensei, de todos os jogos, né? De todos os jogos dessa trilogia, a história é muito boa. Estava a esperar do Marco Polo, mas ele não falou nada, então. Por que? Provavelmente não haveria de falar nada. É, nada fora do comum. Não me perguntem. Como eu disse, se eu estou a jogar assim bem rápido, é porque eu já conheço tudo desse jogo, então não fiquem surpresos. Mas eu acredito que do jeito que eu estou a jogar, dá para ver o gráfico, né? Em que nível é que se encontra o gráfico. Esse jogo não é propriamente de Playstation 4, né? Eu já vi jogos de Playstation 4 com gráficos mais fora do que esse. Mas o gráfico não está mal. E ainda por cima, você vai pagar o quê? Vai pagar menos de 60 dólares. Vai ter os três jogos. E na tua Playstation 4, man. Vê lá, não precisa ter duas consoles, como é o meu caso. Eu tenho a Playstation 3 e a Playstation 4. E tenho três CDs. Você vai ter um CD com três jogos. E um game novo, que é a Playstation 4. Eu, se quiser voltar a jogar o Uncharted... Sei lá, o Among Thieves ou... Drake Fortune ou Drake Deception. Tenho que voltar a ligar a minha velha Playstation 3. E jogar. Agora, você não. Você tem a vantagem de estar na tua 4, man. Então, não tens desculpa que é para não comprar o Uncharted. Se nunca jogaste, né? Se já jogaste, é claro que não faz sentido nenhum teres que comprar de novo um. Vai, 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 vai. Eu sou o artista do jogo. Não precisa que me deem a mão. Eu é que salvo as pessoas. Não as pessoas que me salvem. Uh, por um tris. Oh, Drake. O que é isso? Oh, shit. Sério? Eu não estava a conseguir saltar. Olha a rua aí embaixo, man. O Uncharted 3, man. O Uncharted 3 tem um gráfico do caráter. Eu não sei se aqui nesse demo eu vou conseguir, vou conseguir jogar, testar os outros, né? Tipo, um. Era bom se metesse aqui o um, que foi o primeiro. Para ver em que nível que o gráfico ficou. O dois já tinha um gráfico bem bonitinho. Vou ser sincero. Eu joguei o primeiro dois antes do um. Eh, carambas. Caralho, eu tenho esquecido isso. Joguei o dois antes do um. Então, apesar de eu ter gostado do um também. Mas, quando eu joguei, eu já tinha experimentado o dois. Então, o gráfico do dois é bem melhor que o do um. Então, na parte gráfica, eu já não fiquei surpreendido. Né? Quanto a parte gráfica, eu já não fiquei surpreendido. Porque eu já tinha jogado uma versão melhor. Esquiva. Tomas. Bora lá. Boas. Boas. E o Nathan Drake tem várias formas de atacar. Como vocês viram aí, eu deslizei. Deslizei e dei um borro nas bolas do gajo. Mas, tem várias formas de atacar. Agora, ele fez isso, né? Mas, num ângulo diferente, ele talvez faria uma coisa completamente diferente. Vamos lá, experimentar agora. Viu? O Drake tem vários movimentos, mano. Isso é uma das coisas que eu sempre achei muito fora nesse game. Bora, 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 bora. Ai, caralho. Falei. Oh, shit. Na hora do pulo. Na hora do pulo, eu falhei. Shit. Se você não conhece a Naughty Dog, deixa eu te dar um título informativo. A Naughty Dog é que fez o jogo The Last of Us também. Bora, 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 bora. Onde é que estão os outros? Oh, shit. Oh, caralho. Bora, 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 bora. Pula. Oba. Eu senti que ele estava para cair de novo. Acho que o game agora empurrou o Drake. O game deu um empurrãozinho. Vai, vai, vai para acertar. Bora. Por aqui, vamos. Para você que sabe muito bem diferenciar essas cenas de 1080, 720, eu quero que você me diga se você jogou as versões anteriores, eu quero que você me diga se estás a notar alguma diferença nesse vídeo ou nesse jogo. Eu vou tentar upar esse jogo. Eu vou tentar upar esse jogo. Eu vou tentar upar esse jogo. Shit. O gasta usar. Oh, shit. Deixa eu dar um tiro. Oba. Não? Não morreu? Morre. Filho da puta. E, ah, como eu estava a dizer, se você que jogou a versão do passado, da PlayStation 3, eu quero que você me diga se estás a notar alguma diferença no game, né? Tipo, nos gráficos. Eu, pessoalmente, não estou a notar muita diferença, mas é bem provável que haja diferença mesmo. Só que, pá, eu não tenho vistas preparadas como tu tens, meu. Eu não consigo, eu não sou muito bom de prestar atenção nesse detalhe. Tanto é que eu não sou bom, que eu não consigo ver diferença, que eu não consigo ver diferença gráfica num jogo de computador e num jogo de PlayStation, pra você ver o quão destroçou nessa, 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 nessa parte dos gráficos. Falhei, falhei, falhei. Bora lá. Poxa, como é que, como é que foi possível, falhar aquele? Mais um, ih, falhei de novo. Para, para quieto. Poxa. Poxa. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Estou a sentir. Caiu um gajo aqui. Já era. Eu não sei se aqui vai ter, vai ter também, os outros, né? Eu gostaria de ver, todos, como é que estão. A diferença gráfica, de todos os jogos. É a primeira vez que eu joguei essa, essa cena. Esse helicóptero deu-me o cabo das vidas, meu. Eu acho que eu perdi aqui. Oba. Vezes sem conta. Dessa vez foi bem, bem, bem mais fácil. Também por cometido fácil, né? Estou aqui a gravar. E, geralmente, quando você está fazendo vídeos no jogo, quando está no difícil, é irritante pra caralho. Vamos lá ver se tem outras. Oh, não. Obrigado por jogar a versão demo do Uncharted Drake Fortuno, Drake Among Thieves. E é isso aí, pessoal. Só tenho essa parte, já não tem mais nada. Eu pensei que tivesse, ia ter uma demonstração das três partes, mas, infelizmente, só tem a do segundo game. Que deu pra matar algumas saudades. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. Se não está inscrito no meu canal, vá lá e inscreva-se. Ajuda aqui o teu mano, vasquete, a crescer no YouTube, né? Beijo e abraços. Eu baseei. Ajuda aqui o meu canal, vá lá e inscreva-se.